Fábio. Boa noite, professor. Boa noite, Fábio. O que pensa da Jales Machado? Então, faz tempo que eu não analiso a operação, mas a questão ali não é propriamente a Jales Machado, certo? Solta a mão, um gole d'água aqui. A questão ali é o setor, certo? Como eu comentei na Agro 3, como eu comentei em várias operações, inclusive a COSAM, tá? A questão é o quê? Você tem no setor de usinagem, de cana-de-açúcar ali, etanol, como qualquer setor agro, como qualquer operação, qualquer não, mas como a grande maioria das operações no agro, a dependência de uma cacetada de fatores exógenos, de modo que eu perco muito o controle do resultado final. Independente do quão positiva ou não é a gestão e a qualidade operacional da empresa, eu ainda, assim, dependo violentamente de muitas outras coisas. A gente teve aí tempos atrás, ano passado, se não me engano, frio muito forte no inverno, e aquilo ali afetando o rendimento dos canaviais. É clima, é geopolítica com etanol de milho, e aí os Estados Unidos, especialmente. É a possibilidade, justamente, de diversificação aqui dentro de outras operações que estão fazendo com etanol de milho. é o preço do combustível de fonte de petróleo, que é competidor, gasolina e etanol. Demanda a precificação global do açúcar. Quando estou falando de açúcar, tem que levar em consideração a Índia, que usa ali a plantação de açúcar, usa o açúcar em si, a produção de açúcar no país, como uma forma de fazer política social. É uma baita de um produtor. Então, assim, fora isso, mercado de futuro, certo? Se eu quiser proteger e tal, eu tenho que travar preço no mercado de futuro. Então, assim, é uma cacetada. A escolha do mix de quanto vai ser açúcar, quanto vai ser etanol, é uma cacetada de fatores que não dependem, não dependem só da qualidade de operação da empresa. A empresa pode ser maravilhosamente incrível. Ó, o Paulão falou aqui, com relação a pets, 3,43. Tá? A ponta mais baixa, eu estou no 4,04. Obrigado, Paulão. Então, confirmado, 3,43. Tá? Mas, voltando ali na Gélio do Machado, a gente tem... A gente tem o... Pode ter uma qualidade operacional absurda que, dependendo desses fatores que eu... Que eu citei agora, tá certo? Do topo da minha cabeça, certo? Nem fui muito a fundo. Do topo da minha cabeça. Mas, desses fatores, dependendo desses fatores, eu já começo a ter efeito no resultado final, mesmo que a operação vá muito bem. Então, eu não gosto de ficar refém desse tipo de fator exógeno, especialmente num momento que a gente ainda vive de muita volatilidade, certo? Num cenário onde eu esteja num mercado global mais tranquilo, as coisas andando tranquilamente, sem tanta oscilação com conflito internacional e petróleo, por exemplo, que afeta diretamente a competitividade de gasolina versus etanol. Quando eu não tenho essa quantidade de fatores, de risco e volatilidade, tudo bem, ok. Aí eu aposto ali, supondo que tudo vai se manter mais ou menos equilibrado e aí a operação, quanto melhor for, melhor é. Melhor rende. Mas não é o caso, certo? Então, assim, é muito deixar a sorte, certo? Quebra de safra e por aí vai... Não acho que é o lugar mais interessante para alocar capital nesse momento, tá? Então, vamos lá.